Fala rapaziada, tudo certo? Apesar dos títulos da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil no ano passado, o Pulgar individualmente não viveu um bom ano de 2022, né? Durante boa parte daquele ano foi um reserva, ganhava poucos minutos e parecia que não ia conseguir mudar esse cenário em 2023. Só que ele mudou, individualmente, sem dúvida o melhor jogador do Flamengo nesta temporada. É um jogador que a gente consegue ver como ele é influente no time do Flamengo dentro de campo, assim como era nas mãos do Sampaoli e agora também nas mãos do Tite. E também em números, né? Já participou de dois gols e cinco assistências no ano de 2023. E eu queria ir mais a fundo nesse assunto do Pulgar, porque quando ele chegou, muitos torcedores batiam muito na tecla de que ele era um primeiro volante. Não necessariamente um volante brucutu, sem qualidade, mas aquele cara que ficava plantado na frente da zaga, que não tinha tanta liberdade para chegar ao ataque. Mas quem acompanhou a Fiorentina e o Pulgar na época lá do campeonato italiano, já tinha a ciência que era um volante de muita mobilidade. E em alguns momentos, lá na equipe italiana, ele atuou como um segundo volante, né? Então, tendo realmente essa liberdade para chegar ao ataque, para ir à frente de um primeiro volante, né? Um cara que auxiliava o meia e que encostava na área para dar um passe, para dar uma assistência, para finalizar e também para fazer um gol, né? E a temporada de 2023 do Pulgar, principalmente agora nessa reta final, me lembra muito o Pulgar da Fiorentina, tá? E não só pelos números, não só pelo que a gente percebe em campo, mas eu queria mostrar para vocês em lances, tá? Porque eu separei dois gols. O primeiro contra o Vasco, 4x1 lá no primeiro turno, em que ele aparece à frente do Gerson e do Thiago Maia e consegue fazer uma linda finalização de fora da área para fazer um dos gols da vitória do Flamengo. E também um outro gol contra o Santos, também no primeiro turno, ainda nas mãos do Sampaoli, em que ele recebe o passe do Gerson, que em tese é o segundo volante e ele o primeiro. E dentro da área, à frente do Gerson, consegue finalizar no cantinho para fazer também um dos gols da vitória contra o Flamengo. Mas o Pulgar de segundo volante também não se resume apenas a gols, mas também em passes para gols, em assistências. O primeiro lance que a gente queria mostrar foi contra o Racing pela Libertadores, em que ele esconde a intenção, né? Então ele não mostra para o marcador qual passe que ele vai dar. E depois ele recebe nas costas desse marcador, ataca justamente esse espaço para dar assistência para o gol do Vitor Hugo na vitória do Flamengo por 2x1 em cima do Racing. Também há um outro lance, inclusive o Pulgar vem de três assistências seguidas no Campeonato Brasileiro. Uma contra o Palmeiras, outra contra o Fluminense e a última contra o Red Bull Bragantino. Contra o Palmeiras, ele aparece à frente do Gerson como um segundo volante entre as linhas de marcação. Ele domina já pensando na próxima ação, domínio orientado. E a dois toques, domina e já passa para encontrar o Pedro em profundidade nas costas da defesa do Palmeiras. Contra o Fluminense, ao lado do Gerson, antes de receber essa bola, ele já mapeia o espaço e já percebe o Arrascaeta completamente livre. Nem domina, dá o passe de primeira e encontra o Arrascaeta entre linhas que posteriormente faz um golaço contra o Fluminense. E no jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino, muito importante, ele também deu essa assistência aí pisando na área como um segundo volante com liberdade também para o Arrascaeta para fazer o gol da vitória do Mengão. Inclusive, nós aqui do canal fizemos uma análise desse gol contra o Red Bull Bragantino que nós vamos deixar aqui para você conferir. O Pulgar, como eu citei aí na foto, na thumbnail, não parece o que é, mas é um excelente jogador, bem completo, no mais alto nível e está conseguindo mostrar no Flamengo de 2023 e também na seleção chilena. Não esqueça de conferir o vídeo que a gente acabou de citar. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.